A limpeza com cloro foi feita em toda a escola. As aulas foram suspensas nesta sexta-feira. A funcionária da escola chegou de viagem na terça-feira da semana passada. Na quinta e na sexta ela esteve aqui na unidade e por orientação da diretora procurou um médico. Apesar de não apresentar sintomas, ela ficou em casa durante toda a semana aguardando o resultado dos exames. A Secretaria de Saúde está em contato com ela. Ela não tem febre, ela não teve problema respiratório. Quando ela veio para a escola, não tinha nada. Quando chegou na sexta-feira, que foi o último dia, eu vi na televisão um aumento de casos e por coincidência vi da cidade que ela estava. A chamei e falei, você não estava em tal cidade? Ela falou sim. Eu falei, então você deve fazer o exame. Ela falou, mas não estou sentindo nada. Eu falei, mas deve fazer para nos dar tranquilidade. A funcionária infectada com o Covid-19 é psicóloga. Ela faz um trabalho com os alunos nas salas de aula. A diretora garante que ela não teve contato físico com os estudantes e que nenhum aluno ou funcionário apresentou sintomas da doença. Pais não me comunicaram nada. Anteriormente eu tinha muitas crianças, às vezes, com amigdalite ou gripe por conta da chuva dessa época. Mas nada que fosse agravante. Os funcionários até eu saí ontem do final, porque eles saem antes do que eu recebi o resultado. Também eu não tinha recebido nada e nós estamos no aguardo. A paciente está em isolamento domiciliar. Por mensagem, ela nos contou que esteve em um shopping na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e participou de encontros com amigos. Ela teve apenas tosse seca e o nariz levemente congestionado, mas passa bem e não apresenta mais nenhum sintoma. Além da limpeza na escola, a direção disse que está em contato com as autoridades de saúde para definir as próximas providências a serem tomadas. A presidente do Conselho Municipal já esteve comigo, o presidente do sindicato das escolas particulares já está a par e está com a Secretaria de Saúde agora para ver se viriam aqui ou se eu devo ir até lá com ele, agora no decorrer do dia. Ontem, através do André, na nossa mídia, ele também esteve em contato já com a Secretaria de Saúde. Nós já tivemos, através deles, a fala de como nós íamos orientando as famílias para que a gente, a partir de hoje, fizesse os procedimentos necessários.